Música Fácil de falar, difícil de viver Terne quanto dura, quem te oferecer Derrete o gelo e vem te envolver Mas para ver o que é que merecer Fácil de falar, difícil de viver Terne quanto dura, quem te oferecer Derrete o gelo e vem te envolver Mas para ter o que é que merecer Quem foi embora não se despediu Deixou no quarto saudade, quebrou as grazes No meu peito dor que há de muitas coisas Só sabemos quando nós vivemos Apreciar o gosto do amor ou o gosto do veneno O amor é invisível, o sentimento é abstrato Infelizmente pra essas coisas o meu coração é fraco Eu sei que isso é treta de se confessar Pois fraqueza são coisas que não gostamos de falar Quem é que nunca sonhou com um amor sincero Quem é que nunca sonhou em ter seu próprio castelo Lute, persiste, não deixe de acreditar Seu castelo na diária ele não vai desmoronar Se o amor é coisa séria eu sei que pode matar Mas nessa hora meu Deus vem do meu lado estar Olho pra um lado, olho pro outro E na multidão eu me sinto sozinho Fácil de falar, difícil de viver Terno quanto dura quem te oferecer Derrete o gelo e vem te envolver Mas para tê-lo terá que merecer Fácil de falar, difícil de viver Terno quanto dura quem te oferecer Derrete o gelo e vem te envolver Mas para tê-lo terá que merecer Sincero, transparente, é quente Meu sentimento, momento, meu pensamento É tenso, extenso Meu argumento embaraçado, bolado Uma estaca Recordo num domingo o barulho da taça Um brinde, gosto de vinho, vitória Eu tô na rua, minha mente não entende Questione e pergunta Amar que não conhece, aprender ser amado Fui errado, ignorante, muitas vezes sou falho Expresso a emoção, sentimento, tenho coração Silêncio, mundo aflito, oração na escuridão Coração apertado, magoado, ferido Um amor que quer a vida, o amor que é bandido Espinhos e rosas, caminhos sem voltas Amores e dores, glórias e derrotas Amor que muda e molda, coração renovado Faz pensar na atitude onde estou equivocado Fácil de falar, difícil de viver Terno quanto dura quem te oferecer Derrete o gelo e vem te envolver Mas para tê-lo terá que merecer Fácil de falar, difícil de viver Terno quanto dura quem te oferecer Derrete o gelo e vem te envolver Mas para tê-lo terá que merecer Dizem que é cego, por ele eu me entrego Aquele que por mim colocou sua mão no prego Agrego valores em adores que eu carrego Segrego valores em adores que eu não nego Sou homem imperfeito, sou cheio de defeito Mesmo assim eu fui aceito por ele Fui eleito nele, me deleito Me afaga em seu peito Me guia pelo estreito Amor do melhor jeito